Já estamos ao vivo, como vive o poderoso, o grande, o eterno Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live das revelações, mais uma live de oração forte. Você que está chegando aí pela primeira vez, já deixa aí o seu nome, já coloca aí o seu nome, também coloca a cidade de onde você está falando comigo. Porque eu creio que Deus fala com os seus servos. Uns, ele fala através de sonhos, outros, ele fala através de visão, mas tem outros que ele fala face a face. Seja bem-vindo a Karina, Karina Brito, que Deus abençoe, Deus te guarde, que Deus venha mudar essa situação, que Deus venha lembrar de você. Estamos ao vivo, já prepara aí o seu copo com água, né? Já prepara aí o seu copo com água, já prepara aí a sua peça de roupa. Para que uma peça de roupa? Vou explicar. A água é para Jeová, Rafa. Nós vamos consagrar pessoas que estiverem doentes, Jeová, Rafa vai curar. A peça de roupa que eu estou pedindo para você pegar é de uma pessoa que tem algum vício, tá? Você talvez tenha na sua família alguém que tem vício, talvez é um filho, filho, marido, esposo. E nós vamos usar a fé. Na hora da oração nós vamos pedir, eu vou pedir que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo venha consagrar essa peça de roupa, para quê? Para que quanto a pessoa vier a vestir, Deus vai arrancar o vício. Sabia que o vício por trás tem um demônio que precisa ser arrancado? Vou te explicar. Muitas vezes a pessoa que é viciada, você pergunta, ela se quer parar? Ela diz assim, eu quero parar, mas eu não dou ponto. Eu não consigo. Por que ela não consegue? Porque tem um espírito do vício por trás. Então, nós vamos orar. Você vai pegar essa peça de roupa. Se você tem vício, ou alguém da sua família tem, nós vamos consagrar e vamos pedir a Deus, quanto a pessoa vestir aquela roupa, Deus vai arrancar esse mal. A pessoa vai começar a passar, a ter nojo, vai dar ânsia. Quanto tomar a cerveja, quanto beber, né? Bebida alcoólica, quanto a pessoa for cheirar a cocaína, usar o crack, maconha, ela vai dar ânsia de vómito. Então, se você tem alguém que tenha visto, você já vai preparar essa peça de roupa e já deixar aí próximo aí do seu smartwatch, né? Do seu smartphone, melhor dizendo. Então tá, a água, peça de roupa, e você também pode preparar uma foto de uma pessoa. Uma foto de alguém que esteja afastada dos caminhos do Senhor. Porque nesta oração que eu vou fazer, eu vou pedir a Deus, pra Deus ir de encontro desta pessoa representada por esta foto. Tá certo? Muito bem. Estamos ao vivo, direto. Hoje não estou no templo maior. Hoje não estamos fazendo a oração direto do templo. Mas a unção está sobre a nossa vida. Quero deixar aqui uma palavra para a minha ovelha, Aldenora Dantas, né? Onde o filho dela é taxista, né? Quer dizer, ele trabalha em um táxi, em um serviço, em um emprego. Perigoso, né, Aldenora? Perigoso. Entra pessoas no táxi que ele não conhece, né? Mas, Deus fala assim, fala pra Aldenora, Dantas, que eu, não eu, mas Deus dizendo, Deus dizendo, eu sou a proteção do teu esposo e do teu filho. É eu que estou com eles, dando livramentos, enquanto eles estão guiando, estão trabalhando no táxi. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus, Aldenora Dantas, está aqui ao vivo comigo. Já, já, nós vamos orar, já, já, nós vamos pedir ao Senhor que venha, que venha curar pessoas que estão doentes. Deus manda te dizer o seguinte, Eliana Marcial. Existe uma diferença entre uma pessoa fraca e uma pessoa forte. A pessoa fraca, Eliana, ela desiste. Desiste. Mas aquele que é forte em Deus, pega a visão, ele não desiste. Então, Deus está dizendo assim, que você não é fraca, você é forte nele. E não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, porque nessa peleja, nessa luta, eu, Deus, estou batalhando ao teu favor. Toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo como vive o Eterno. Eu queria que você compartilhasse, Nadia, Alcione, você que está ao vivo comigo. Segunda Reis 3, 4, 8. Fala pra minha filha lá da Bahia que ela está vencendo batalhas e com isso vai conquistar os sonhos dela. Ô glória! Pegou a visão? Então vamos orar. Começou a chover forte aqui e talvez vocês não vão conseguir ouvir aonde eu estou, as telhas fazem barulho. Fecha os teus olhos, os olhos, pega o copo com água, já guarda ele aí, já pega a foto, já pega a peça de roupa, porque Deus falou com muita gente hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro em oração, dia chuvoso aqui no estado de Goiás, estou aqui orando, estou aqui pedindo, porque está escrito aquele que pede, recebe, aquele que busca a arte. E eu estou aqui orando, pelas ovelhas, pelos seguidores, pelos fiéis que estão aqui comigo. O senhor já falou poderosamente com a Lorena, o senhor falou profundamente com a Acione, com a Nadir, Pezzini, o senhor falou poderosamente com a Eliane, Maciel, e outros e outros. O senhor me trouxe aqui para mim orar por você, que por aventura você esteja doente, você já preparou o copo com água, como Namã foi curado, como aquela mulher samaritana encontrou Jesus tirando água no poço, como Deus usou, disse para ela, aquele que bebe da minha água é curado, é restaurado. Então, eu te peço, grande Espírito Santo, que esta água que está aí na mão desta, deste fiel, deste homem, desta mulher, o senhor venha consagrar como foi consagrado na vida da mulher samaritana. O senhor curou ela de depressão, o senhor curou ela de ansiedade, o senhor falou aqui que hoje está curando pessoas de ansiedade e colocando fé. Por aventura alguém esteja com a dor, algum espírito por trás de alguma doença, a água está aqui. Então, meu Deus, eu te peço que enquanto terminar a oração e esta pessoa beber desta água, ela vai ser curada. a ansiedade vai se transformar em fé. A doença vai se transformar em cura. A enfermidade em saúde está profetizada, lançada na tua vida que está aqui orando aqui comigo. Quero também pedir, senhor, por esta outra pessoa que está com essa peça de roupa, deste homem, desta mulher que tem um vício. e por trás de todo vício tem demônio, tem encosto, tem um espírito por trás, tem um Zé Pilintra, tem um espírito do craque por trás. Então, Deus, como o lenço de Paulo, Paulo orava sobre o lenço e entregava para os fiéis. E quanto eles, senhor meu Deus e eterno Pai, quando eles levavam o lenço e entregavam para as pessoas, o milagre acontecia. Eu creio, eu creio, que eu estou consagrando esta peça de roupa. Estou profetizando. Quanto esta pessoa vestir, o senhor vai arrancar esse demônio do vício. A pessoa que tem o vício do cigarro, da maconha, do álcool, da droga, vai dar um nojo. Porque quando ela vestir a roupa, o senhor vai entrar dentro dela. O senhor vai arrancar o vício, o senhor vai matar o vício. E esta pessoa vai dar ânsia de vómito. Não vai conseguir mais. Estou declarando e profetizando que você vai contar o testemunho aqui desse milagre que vai acontecer. Está consagrada a roupa. E para terminar esta oração, eu quero consagrar esta foto que está na mão desta mulher, deste homem. Que representa uma pessoa que está longe, afastada dos caminhos do senhor. Estão longe e afastada dos caminhos do senhor. Como Josué ele disse assim, eu e minha casa serviremos ao senhor. repita comigo você que tem alguém afastada dos caminhos. Fala assim, eu e minha casa serviremos ao senhor. Está muito fraco. Levanta a foto assim por alto. Você que está com a foto. Deixa eu ver. Isto. Isto. Muito bem. Fala assim, eu e a minha casa vamos servir ao senhor. Oh glória. está profetizado que esta pessoa representada por esta foto ela vai voltar para os caminhos do senhor ou ela vai aceitar Jesus como o único e eterno salvador e você ainda vai contar o testemunho dizendo verdadeiramente eu e minha casa servimos o todo poderoso. Está profetizado na vida desta pessoa aí da foto. em nome do senhor Jesus. Se você crê você diz amém. Se você crê você diz aleluia ou glórias. Está determinado nesse dia o que você veio buscar Deus está entregando para você. Pode pegar em nome do senhor Jesus. ou glória. Amém. Você pode dizer glória a Deus você pode levantar a mão assim e dizer assim se Deus é por nós se Deus é por nós quem será contra nós. Nós já vamos ficando por aqui porque eu já declarei eu já orei eu já profetizei está tudo na mão de Deus está tudo no universo que está trabalhando ao teu favor. e eu já